Bom dia pessoal, hoje é domingo, dia 17 de abril, domingo de páscoa, fazer um vídeo aqui na ponte que liga Monteiro a Camalaú, a ponte da Lagoa Grande, onde esse rio cai dentro do açúcar de poções primeiro enchente do ano, primeiro enchente do ano, ele está botando, graças a Deus registrando aqui, e vai cair direto no açúcar de poções é o primeiro enchente desse ano dele e vai cair, e vai cair, e vai cair...